Pum-tic-tac, 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 ah Pum-tic-tac, 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 ah Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódium de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo não para Pum-papá, pum-papá, hum Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Uma foto Uma foto Estampada numa grande avenida Uma foto Uma foto Na denúncia de perigo na televisão Uma foto Estampada na avenida Uma foto Publicada no jornal Uma foto Na denúncia de perigo na televisão A placa de censura no meu rosto Diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo Diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto Diz Pervertido Mal amado Menino malvado Muito cuidado Má influência Péssima aparência Menino indecente Viado Pervertido Mal amado Menino malvado Cuidado Má influência Péssima aparência Menino indecente Viado A placa de censura no meu rosto Diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo Diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto Diz A placa de censura no meu rosto A placa de censura no meu rosto Não Aberração Não recomendado Não recomendado Não recomendado Não recomendado à sociedade Não recomendado, não recomendado Não recomendado a sociedade Não recomendado, não recomendado Não recomendado a sociedade Obrigado, Sofá! Muito obrigada! Muito obrigada! Beijo, gente! Desculpa qualquer coisa aí, tá? Desculpa, pode seguir com a programação normal